Deu errado Sua pesca a noite toda não teve sucesso E agora o teu amanhã parece incerto O que tens a fazer é levar as redes e parar Deu errado Pois você sabia aonde ele estava Aquele peixe era ali que você sempre pescava Mas pescou a noite inteira e nada conseguiu pegar Mas está acontecendo um conto na gravar E é Jesus quem vai pegar E quer teu papo emprestado E depois ele chama pra voltar Exatamente pro mesmo lugar Onde tudo deu errado Depois do mundo você vai ver Depois do mundo ele vai com você Depois do mundo te prepara porque tem providência A recebia Depois do mundo você vai voltar Exatamente pro mesmo lugar Depois do segundo eu já sei até o mundo vai voltar Pois eu, eu vi inimigos lutando Lutando Mas eu estava crescendo Vencendo e aprendendo Olha eu aqui Ninguém vai me impedir de receber Essa vitória É Deus, é Deus Pois foi Deus que escreveu E tá te dando uma nova história E o inimigo queira ou não queira Você sobreviveu Você aprendeu Olha eu aqui Eles até pensaram que você já tinha Já existiu Espalharam pra todo mundo Que você já tinha ouvido Mas pra vergonha não me perdoa Olha Olha você aí Cantando vitória Olha Olha você aí Tem um corinho assim, ó